e aí e você olha aí ó chegou reposição de roda de longboard aí vários modelos família chegou de hoje se diz e as falcon vamos começar aqui pelas falco as falcon família cada dureza é uma cor todas são 70 milímetros essa daqui 78 a 86 a e 83 a você encontra no site família e vai acompanhada ainda ó essa embalagem aqui muito naipe parece um copinho ela vem assim ó como bem skill daquele jeito só ir no site comprar sua a gente vai estar na descrição as de use também a mesma cena rapaziada só que elas são 63 milímetros e 83 a elas são que são um pouco mais secas aí você que gosta de fazer aqueles slide pá é a roda e a diz né família que vocês já devem conhecer também 70 milímetros 80 a também daqui já é um pouco mais macia e família você encontra essas rodas tudo no site o link da loja vai tá aí na descrição vou deixar o cupom de desconto aqui para vocês joga lá que você vai ganhar aquele desconto irado na sua compra a loja entrega para todo o Brasil família então pode ficar despreocupado que vai chegar suave na sua casa então tamo junto em CB skate shop é nóis corre para o lado do site compra sua roda aí do long e 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